Vai atrás da van! Vai atrás da van! Ai que medo! Vai atrás da van! O que é ali? Ele está mandando ir lá? No meio Nossa porra! Apesar demais! Pode ir, pode ir! Joga mais pra cá! Pode jogar mais pra cá! O que é que está pegando? Vai papai! O carro na frente! Vou tirar agora meu velho! Então vai! Ajuda aí! Está nervoso? Está nervoso! O carro na frente! 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 É muita ajuda! Precisamos de muita ajuda! Eu acho que vai precisar de mais! É briga! É no trânsito ali! E eu querendo entrar no meio também! Primeira vez que a gente veio aqui foi um tiroteio! Morte Agora é briga Que pode dar morte também Porque o ponto tá tudo bravo Já tá dando tapo um na cara do outro Eu acho que peguei alguma coisinha aí Mas beleza, bora Vida que segue Vamos rolezar aqui? Não, tem muito espaço Esconvinha tá ali Vamos dar um rolê aqui E aí galera Chegamos no famoso estacionamento Aqui de Arraial da Ajuda Onde a galera fica Os motorhome, as combi home Barracos, até barraca tem aqui galera Legal Gostei, achei que ia estar bem mais tubutuado Esse aí pelo cano Já chega abafando Entrou usar com a galera de combi Olha os banheiros Tem que pegar os bizuques de energia e água Energia não vai precisar não Nem água Só os meus banheiros Tem um parque de diversão Outra combi chegando ali Não é parante Não gosta de ficar muito esturado não Aqui assim é É E colada Bastante pra lá né Aqui ó Outra Tá vendo as combi Ele tá tudo ficando aqui ó Com a bebelina Não tô vendo nada Mas pode ir né Pode E o export Você não é que tá vendo export né Não tô vendo ele não Pode chegar nele Pode chegar pra frente Não tô vendo Não tô vendo nada 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 Não tô vendo Não tô vendo nada Não tô vendo nada Não tô vendo anlam Tchau, tchau. Tchau. Tchau.